Bom dia a todos, estamos aqui pela primeira vez, graças a nós fazendo uma live de manhã matando os cabangas, lembrando então antes de começar que nós estamos recrutando gente aqui para a nossa equipe, vocês podem ver que aqui tem um último, o Show Style ele é um cara aleatório que acabou entrando aqui na nossa equipe, ele está com 390 troféus então se você quiser fazer parte aqui da nossa equipe é só você chamar a gente lá no Instagram, o link geralmente está aqui embaixo na descrição, se não é só procurar no Instagram Alienplay e mandar através do print do seu perfil, que ele está level 44, ele tem até as 200 barras, 200 joias, só que ele está jogando bem pouco, 390 troféus só, então vamos aqui já matar o primeiro, sempre em ordem, o primeiro é esse Ramzinza Glacial, então vamos lá quando eu falo do meu irmão, é só ver que está tudo como se fosse novos, esses skins olha, tudo como se fosse nozinho demais, vamos aqui usar o, deixa eu ver quantos que eu tenho do Glacial, tem o Crunch, tem o Penta Pinguim, o Moto K, ele já sabe assim, então por enquanto do Crash é só o Crunch e o Penta Pinguim, uma vez aqui da Coco, a Coco será que vai ter a a Farol é o 40, olha, pura velho, então temos 3 skins que vão dar o jeito para você, vamos começar aqui com a Coco pura, eu acho também ela muito bonitinha, então vamos lá, vamos iniciar aqui, vamos deixando nos comentários aí, nos feedbacks, como que está o áudio, já que esse aqui é o primeiro capanga, aí até chegar ali nos últimos, se tiver algum problema de áudio, aí a gente possa ir corrigindo, que é a primeira vez que eu estou tentando fazer transmissão desse jeito aqui, né, que é que eu estou transmitido pelo celular, para o computador, também quase uma gambiara aí, de última hora, né, estava tudo certo para gravar pelo BlueStacks, como sempre, então estamos aqui meio que quase como um teste, então a gente precisa do feedback de vocês, para ir melhorando aqui, vocês podem ver também que nessa última atualização, mudou os cogumelos, né, mas não foi uma grande mudança, mas pelo menos mostra que o pessoal lá na King, o pessoal da empresa lá, eles estão trabalhando, eles estão mudando algumas coisas, né, e tem aquela parte também dos cristais, né, quando você está na loja, e agora a última, aparecia cristais, o primeiro anúncio que você assistia, ele dava cristais, e o último ele dava frutas, e agora dá cristais na primeira vez que você assiste, e na última também, não sei se é uma atualização, é uma novidade, ou é um bug, né, mas está sendo bom, pode continuar, é um bug que pode continuar, estamos ganhando 10 cristais no mínimo agora por dia, assistindo anúncio ali, legal os morceguinhos, fazendo meio que um arco, né, aqui tem que se concentrar um pouco, porque a última vez, eu achava que eles eram que nem aqueles robôs, aqueles do homozinho, né, que eles vinham tudo na direção reta, mas aqui eles vêm andando em zigue-zague, só que eu tenho que ir meio que pulando, eita, já peguei de primeira aqui, ué, não apareceu anúncio para mim, velho, deixa eu ver se eu voltar aqui eu vou, a ver se eu vou ficar com tudo, ué, não apareceu anúncio, e eu não quero ganhar, gastar cristais, galera, eu não vou gastar anúncio, eu vou sair e vou iniciar de novo isso aqui, deixa eu ver se eu tenho que continuar, vai continuar acho que aqui nas mesas aqui, não dá louco, imagina, 9 cristais aí para matar um capunguinho aqui, eu estou querendo guardar para chegar a 800 cristais, né, eu tenho uma outra, mas assim que eu quero comprar, e eu tenho também uns espaços lá no coleiro, que eu também ainda tenho, só tenho um espaço para comprar lá ainda, e eu quero tentar comprar tudo, e tem também o do modo coleta, né, que também tem anúncio no modo coleta, que também é dividido com os demais, eu tenho uma quantia de anúncio para cada modo ali, e aí deixa nos comentários o que vocês acharam desses cogumelos, vocês acharam que deu uma melhorada, se ficou mais instigante, tipo, dá um pouco de uma instigada a mais, né, para você querer pular, sabe, ah, os troféus então eles viram como pegos, porque eles sumiram, se não pega, se os troféus sumiram, mas eles ficaram como usados ali, beleza, então aqui vamos matar o primeiro, né, que é a múmia, né, a glaciais, todas as vezes vão ser glaciais, né, cara, 297, será que contou os troféus que eu peguei durante, porque eu morri e depois eles não apareceram mais, mas enfim, pegou mais 297 aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês como estão passos, estou quase completando, né, caraca, 18300 aqui, falta mais 100, agora um capão, eu já vou ganhar mais 15 cristais, então, ó, deixei de gastar 9 e vou ganhar mais 15, então vou para 775, vai faltar 25 para mim chegar aos 800 cristais, que é o que eu quero, né, percebe, porque sempre quando vem uma skin, eu quero comprar as skins, só que eu sempre quero ter cristais reservas para cada vez em uma outra skin que eu prefiro melhor, né, agora vamos para o Remit Glacial, vamos lá, vamos lá, ainda bem que ali antes eu tinha entrado esses poucos passos, né, geralmente, acho que teve um dos últimos capangas que eu matei, eu estava com mais de 330 mil passos, e acabou o cara jogando o jogo perdido e tudo, aqui eu não estava nem com 20 mil passos, então aí no início vale a pena, não perder os cristais, né, não perder os cristais para perder os passos, agora vamos para o Crunch e depois vamos para o Penta Pinguim, então, vamos lá, Penta Pinguim, né, Glacial, né, tem que ser, né, um Pinguim Glacial, senão não teria a lógica, é bom tentar pegar o máximo de caixas de troféu, né, esperando que eu consiga pegar o máximo, porque daí a nossa equipe está precisando agora, mas vai deixar lá pegar o máximo e deixei um para trás, a vontade de me suicidar, mas como eu tenho que talvez gastar cristal, para não arriscar, eita, bom, peguei mais uma ali pelo menos, 18 troféus, 27, lembrando que como eu estou com 80%, provavelmente esses troféus vão ser aumentados em 80%, né, no final, eu deixei só uma caixinha de troféu para trás, né, não vai fazer diferença, querendo ou não vai fazer diferença, né, e veio as bolas do Revit aqui, e agora, espera que vai ter primeira, hein, é de primeira, é de primeira, nossa, o que que ele ganhou um pouco antes, então foi, né, ganhei as duas vezes 15, então foi aqui, ele acabou sendo sugado, né, pela sua arma, parece um desentupidor de vaso, né, lembrando que todos eles são 150 do troféu, né, o padrão, ó, tá sendo 324 troféus agora, então, eu acho que antes não ganhou os troféus que eu peguei, não multiplicou, vamos aqui para o próximo, né, o Espinhento Glacial, lembra, galera, se você está se inscrevendo no canal através desse vídeo, nós temos vários conteúdos, né, vários vídeos de Crash, de Crash on the Run aqui no canal, vídeos e tutoriais, né, geralmente você deixa embaixo na descrição, temos tutoriais de volta de coleta, tutoriais de, ah, o contratempo, do volta de joia, né, principalmente, é porque como eu já peguei o jogo, né, para que os poucos tivessem aqui, né, o canal, você pode ver que já tem umas 200 barras, 200 joias, né, faz tempo, né, que também eu consegui isso, e eu consegui todos os desafios do jogo também, então se você tiver precisando de alguma dica, algum tutorial, você vai encontrar aqui no canal, até rimou! então agora vamos buscar o Penta Pinguim, que eu acho que foi uma das últimas, se não a última, isso aqui eu comprei, vamos lá! agora tem que focar aqui, agora tem que jogar focadão aqui, porque tem que ficar começando de novo, ou gastar cristal não é uma boa, ainda bem que apareceu logo no início ali, que eu morri logo cedo, né, já a primeira ali foi meio que também para se aquecer, né, jogando aqui no outro celular, as primeiras corridas do dia, né, eita, ali eu não, achei que não ia pegar, bom, eita, ali eu acelerei, ali eu dormi, bom, estou ainda com uns, com chance, né, tem que conseguir uma máscara, chegar num capanga sem máscara, não é muito bom não, eita, tem uma caixinha lá embaixo também, hein, caraca, eu peguei uma máscara na, na sorte mesmo, e eu precisamente pulei, perdi para baixo, tinha uma caixinha lá, e nem vi que era de máscara, mas deu certo, com essa provavelmente ajuda bastante, né, mas o bom seria chegar com uma máscara dourada, com um papo dourado, já vai deixar nos comentários se, dependendo do horário que você está vendo, você já derrotou todos os capangas aqui, ao menos na temporada passada, só mostra só o principal, o capanga principal, que era o Rumble, o Crumble, acho que era da última vez, o Mr. Crumble, tudo assim, e agora não vai ser o outro, o Nitrus Bril, ali eu dormi, né, seria a mão do controle, pô, agora apareceu o anúncio, pelo menos, ah, não, eu começo com máscara, por isso que o Pentapiguin não começaria com máscara, vamos ver se vai agora aparecer aqueles três, um do lado do outro de novo, oh, 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 aqui, oh, então tu se obriga a ter uma skin com máscara ali, não sei se foi só para mim, que apareceu os três assim, comendo para você, você também aconteceu isso, se obriga a vir com a mesma máscara, e depois não ser te vindo mais nenhuma vez, mas para você já ficar parado, 383 troféu do agora, hein, e 10 de XP, deixa eu ver como de XP que eu tenho aqui, olha meu XP, eu comecei essa temporada no level 52, eu upei, pro level 53 durante a live, porque eu sempre faço uma live abrindo a temporada, eu peguei level 53 durante a live, então, praticamente, em uma semana, eu estou quase conseguindo evoluir, porque a temporada começou na quinta, então, amanhã, no dia que eu estou gravando esse vídeo, eu estou gravando na quarta, então, amanhã, na quinta-feira, que eu completo uma semana que começou a temporada, eu posso tentar pegar level 54, ou vai em uma semana, vamos lá, aqui o próximo é o laboratorista, o assistente de laboratório, que seria o nome original dele, em inglês, na verdade, vamos lá, ua, que bug, ele veio em nitro, como assim? ele não veio em glacial, ainda bem que eu tenho skins nitro também, vamos ver qual que é da coco aqui, não, tem que pegar uma dos fresh lá, vamos pegar o fresh, o retrô aqui, opa, vamos aqui com o retrô, vamos lá, que estranho, deixa nos comentários se para vocês também apareceu aqui o laboratorista nitro, se ele também não foi glacial, ou é mais um bug aqui, que estranho, então essa aqui é que nem o mapa do primeiro, o primeiro lá que eu tive que reiniciar, ver se agora eu consigo pegar todos, já podemos também ter uma, comparação, ó, legal, agora eu vi que tem uns, uns fantasmas saindo, e é que nem eu falei no início da live, esse é o mapa mais Halloween do jogo, por enquanto, esse aqui ter liberado esse mapa só agora nessa temporada, claro, ele ter liberado uns outros daí, ter feito uns outros antes, liberado esse aqui só agora no Halloween, acho que talvez até seria a ideia deles, mas, como o episódio estava zerando rápido, eles queriam glançar antes, só ficar deslizando, deslizando, mais uma máscara, cara, não sei se tem como ele ir por baixo, acho que ele embaixo não é, subterrâneo, acho que ele é um buraco, ah não, acho que é subterrâneo, é subterrâneo sim, ele tem até minha partidinha ali para sair, mas eu, vim por cima né, porque vim por cima tem a caixinha, troféu, vamos lá, vamos ver se você consegue derrotá-lo de primeira aqui, para ver quanto que vai dar, o Valmina está aí então, meu nível é 48 por causa de 49, caraca, então logo logo tu vai a 49, e 50 é logo ali hein, a pessoa está deslizando né, vamos mais um aqui então, 10, ah peguei, 5, lembrando que hoje, às 6 horas, tem mais um episódio da Kena né, hoje foi o episódio 8, hoje foi o episódio 9, nós estamos na reta final, de Kena, Bridge of Spirits, só que 333, se eu tivesse pegado, 10 mil, podia ter chegado a 340, pelo menos, estou aqui então, em Crash on the Run, para derrotar o último capanga né, o Nitros Bril, Mutogênito Glacial né, que foi para ter feito uma live, mas, acabou dando um problema no YouTube, no YouTube mesmo, porque, eu tentei mudar tudo com o programa, não deu, estava tudo certinho, mas era o YouTube, que estava travando sempre uma determinada parte, até eu inserei a transmissão, iniciei outra, e aí foi de boa, era aquela transmissão, que deu algum problema, que estava dando sempre looping, e parando no mesmo lugar, então, se você chegou no canal, através desse vídeo, seja muito bem vindo né, eu já derrotei os outros capangas né, que como eu disse, não está em capítulos aqui no YouTube, eu vou ver se eu, baixo e compilo eles, mas eu quero agradecer, todo mundo que, acompanhou né, a live, porque ela foi meio que uma live teste né, geralmente, todos os outros capangas, eu fazia em formato de vídeo, nunca fazia em live, então foi mesmo mesmo um teste, para ver como que iria ser, então vamos aqui já derrotar, o último capanga, eu vou até usar aqui o, vou usar o Crunch né, que foi um dos últimos, um dos últimos ganhados, e esperamos que dê, então tudo certo né, e bora lá, vamos iniciar aqui, se você já derrotou ele, já derrotou todos os capangas, já deixe nos comentários, qual foi o mais difícil para você, derrotar as duas múmias, esse aqui é um dos mapas né, como eu falei em live, ele é um dos mapas mais Halloween do jogo né, sem ele estar com essa pegada né, que eles focaram agora, com os burcegos e tal, ele já tem uma pegada bem Halloween, e agora então, ficou mais Halloween ainda, eu quero agradecer também a colaboração né, de todos que acompanharam a live ali, que não precisa pegar a máscara, eu estou com a minha live, com a minha máscara agora, como eu disse né, esse vídeo foi feito em live, mas eu vou tentar compilar ele em formato de vídeo aqui no canal, fica melhor para assistir né, aí eu já corto as partes desnecessárias, lembrando que estamos trazendo aqui para o canal né, a série da Akena Bridge of Spirits, que hoje provavelmente vai lançar mais um episódio, por dia, estamos na reta final dela, vocês viram o que aconteceu? eu joguei a bomba no negócio do Nitros, e não explodiu, ela voltou, ela recochitou né, lembrando que já teve uns outros bugs também, aqui nos outros capangas, como é que vocês devem ter visto né, teve um que aparelho no Spinning, que ao invés de lançar um em cada lugar, para lançar os três juntos, não tinha lugar para passar, então vamos dar um salve ali para a Helena Duarte, que ela está acompanhando a live agora no Youtube, nossa, eu virei na hora, será que ele só manda em quadradinhos mesmo, deixa eu ver se eu pego, opa, peguei antes ainda, olha, eu dei dois danos nele então, vamos lá, agora é a hora, mais um, cara, se ele só mandar em quadradinhos assim, é terrível, você não mandar essas paredes né, acredito que consegue pular por cima, se lembrar essas paredes, que aí que é difícil, agora eu dei quatro danos nele né, acho que dá ainda, acho que dá para passar de primeira aqui, vamos lá, vamos lá agora, não dá para atingir ele enquanto ele está querendo jogar bola velho, eu atingi ele e passou dentro dele, tinha que dar cara, tinha que dar, vamos lá, vamos lá, só se esquivar aqui, pegar a bolinha, ah, ele pulou e se esquivou de novo, eu já desperdicei duas cara, vamos lá, então tem que ser quando ele vai jogar esses quadrados aqui, os blocos né, eu falo que vem muita pouca bombinha né, olha tipo, agora eu vou esperar ele aqui jogar isso aí, aí agora tu espera ele jogar e aí tu atinge, tem que ser assim a técnica né, geralmente é a primeira vez aqui, é mais para conhecer né, vamos esperar ele jogar, agora eu atinjo, boa, tem que ser nessa hora aí, primeira vez já me interessa mais conhecer, mas já estamos conhecendo ele na primeira, e estamos derrotados também, vamos lá agora, boa, mais dois, mais dois hein, completa final aqui, tomara que ele não jogue nada agora, boa, muito obrigado, vamos lá, vamos lá, frutinha aqui na frente, frutinha bomba, esperar ele jogar bola né, não vou desperdiçar essa chance, agora, boa, é hora que ele está se gabando galera, é hora que ele está se gabando, tem que jogar, então agora esperar jogar bomba, e aí vamos derrotar ele, agora então hein, é agora, foi, ué, tem mais uma vida, não aparece ali em cima velho, está embaixo da cabeça dele lá então, a última vida, vamos lá, tem que pegar mais uma frutinha então, foi, agora sim, agora esperar ele jogar, esperar ele jogar aqui, foi, 10, 10, e a última tem que ser 10 também hein, boa, agora valeu a pena, sabe, cara, Maruco, não sei se tu chegou a assistir cara, é, é tranquilo sabe, só tem que saber, ir pulando por cima das pedras né, não precisa ficar se esquivando pros lados, só ficar pulando por cima dos blocos né, então aqui derrotamos ele de primeira né, não foi, tão difícil, só foi nisso, eu tenho que lembrar a parte de jogar bombinha, que a bombinha você tem que jogar quando ele tá lá se gabão né, enquanto ele tá indo jogar a bola, você não consegue atingir ela, passa entre ele, então, 130 troféus aqui ao derrotá-lo, 15 XP, ou uma larva, esse valeu a pena, caraca, o meu XP tá quase no finalzinho ali, então até vamos ver aqui, quanto falta a gente completar o passe, nossa senhora, falta 80 troféus, 80 troféus aí eu já completo o passe, então amanhã provavelmente eu possa completar, que amanhã vai vir o mural de missões, e aí dá pra conseguir de boa né, ou também ganhando uma volta sobrevivente e tal né, lembrando né, se você tá chegando no canal agora né, eu não tenho mais nada pra fazer, eu preciso de missões aqui ó, 200-200, o meu layout ainda ele tá do jeito de traças comum né, pra alguns já mudou, tá totalmente diferente, não tem mais as ilhas né, no novo mapa aqui, cara, uma coisa que eu tô sentindo forte aqui, é que ainda não veio o desafio aqui da voz de joias desse mapa né, bem esquisito isso, eu quero mostrar pra vocês, com nossa equipe né, que eu falei ali em live, nós estamos aqui em quarto né, mas estamos com uma vaga aberta, agora muitos dos nossos vão começar a fazer matar os capangas de novo, vão subindo, então estamos com uma vaga em aberto, que seria esse último aqui, se você quiser interessar, se quiser interessar com a nossa equipe, é só se chamar no direct do Instagram, esse foi o vídeo de hoje né, um teste em live né, pra ver como que seria, então eu quero até mandar um salve ali pro Maruco, que ficou acompanhando bem de cedo já né, esperando a live, eu quero agradecer a todo mundo que compareceu né, se você assistiu o vídeo tanto na live ou em vídeo, eu quero agradecer a sua presença, se você for no canal, então seja muito bem vindo ao canal, temos muitos vídeos de Crash por aqui, lembrando que hoje sai mais um episódio de Kenna, Bridge of Spirits, que é a nossa saga pra reta final né, nossa reta final aqui, pra zerar o jogo, vai ser nosso segundo jogo, que nós vamos zerar aqui no canal, o jogo tá muito bonito né, quem tá acompanhando sabe, o jogo tá muito bonito, e esse episódio 8 cara, é suado, é difícil, foi, tem um dos bosses pra mim, que eu acho que é um dos mais, se não é o mais difícil do jogo, que você não consegue muito, dar dano nele atacando, mas isso eu vou deixar pra vocês verem hoje, no episódio, que geralmente vai sair às 6 horas né, como teve live agora, de manhã cedo, então, já se inscreve no canal, ativem as notificações, vou deixar aqui do lado, mais dois vídeos sem interesse, se vocês estão vendo isso no vídeo, valeu, falou! Tchau!